E aí galera, quem tá aqui de novo no canal de volta que faz um tempinho que eu não gravo Sou eu, LHD SF Games Hoje eu tô trazendo um jogo um pouquinho diferente aqui É jogo de PS1 Vamos lá, vamos jogar um minigame aqui Caso esse vídeo ganhe muitas visualizações Eu trago de novo Então deixa um like e se inscreva no canal aí Pra ajudar o canal aqui, iluminação Vai ser esse lugar mesmo Bora pro jogo Esse é o nosso personagem Nossa, nós temos que matar geral aqui Vamos ver, eu não sou bom pra controlar nesse aqui não Era bom no PC que era mais fácil de controlar aqui Os comandos de virar aqui é um pouquinho mais difícil Vamos ver se eu consigo ganhar aqui Nossa, já tô... Vou sair pra fora É massa esse jogo aqui, ó O bola faz isso Cadê o cara? O cara vai atrás de mim Ó o outro ali Que isso? Quem tá atirando em mim? Eu não tô vendo Cadê o cara? Se eu tô ouvindo o cara, eu não tô vendo ele Onde que ele tá? Ah, tá ali atrás Vira o trem Boa Minha vida é aquela barrinha ali em cima Ali, ó Quer saber? Eu vou jogar Nossa, eu vou jogar com essa coisa Cadê? Que é, velho Olha o cara pra minha frente Eita Vai Vai, que isso? Não quer atirar Eu vou pra cá Tenho uma mania Quero pegar ela Preciso de munição Nossa, é meio difícil O jeito de controlar aqui Olha lá, olha lá Foi Dá uma giradinha aqui Pegar mais bala aqui Tem mais algum cara aqui Tirar na janela Que eu gosto de tirar nas janelas Olha Deus, cara Parece que teve uma pressão Um cara atrás de mim aqui Olha lá Nossa, esse aqui é ruim Vai Tem mais um cara ali Tá escondidinho ali, ó Vamos Olha lá Foi Ele também já era Olha lá, mais um ali Recarrega logo Boa Tem mais alguém aqui? E a minha arma mirou Olha lá, olha lá Ih, agora ferrou Troca, troca Boa Essa arminha aqui é boa Olha lá Que isso Nossa Nossa, até agora Eu não perdi nada De vida Nossa, olha o cara com a metralhadora Aqui Atira no cara Aí Os caras Não estão conseguindo acertar eu Nenhuma vez Olha lá Mais um ali Foi É muito massa E agora? Olha lá Olha lá Vai O cara não morre não Aí O que aconteceu? Ah, salvar o progresso Pensei que eu tinha morrido aqui Ok Tá, tá, tá Salva logo É, então foi isso galera O vídeo Ele foi um pouquinho curto Eu não sei porque ele foi tão rápido Acho que eu ganhei aquela partida Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Fui Fui